Quais são os desafios para o 5G no Brasil? Eu entendo que a gente tem desafios de quatro ordens. De tecnologia, desenvolvimento de tecnologia. Aqui no particular, eu entendo que aqui no evento, o Brasil traz uma contribuição de um país que é grande usuário de comunicações móveis, com população concentrada em grandes cidades, mas também espalhadas no interior do país e também nas suas regiões remotas, como a Amazônia, e a necessidade de desenvolver uma tecnologia que seja de custo viável para atender de forma satisfatória a todos esses usuários, concentrados em cidades, espalhados pelo interior do país. Então, esse é um desafio tecnológico. Existe um desafio regulatório, pensar espectro, pensar leilão de espectro, pensar modelo de licenciamento e certificação dos produtos. Isso são desafios regulatórios. Se a gente quer acelerar o desenvolvimento do 5G, a gente precisa atravessar esses desafios. Temos desafio econômico também. Pensar no modelo para a comunicação móvel no país seja sustentável. Que as empresas tenham como realizar os investimentos para explorar o serviço de maneira que tenham seus retornos adequados, mas também prestem um bom serviço para a população realizando os investimentos necessários. Isso tudo, na minha opinião, deságua onde? Na política pública. Na necessidade de a gente estabelecer uma política pública aderente a esse novo momento e a essa nova oportunidade. E eu só vejo que o Brasil está fazendo alguns movimentos importantes. Então, o Congresso já aprovou, em parte, o PLC-769. Isso traz uma série de melhorias, inclusive na gestão do espectro. O Ministério trabalhou o Plano Nacional de Interesse das Coisas. O Ministério também cuidou do desenvolvimento da estratégia digital. Então, todas essas coisas desagam uma série de aspectos de política pública.